Acidentes automobilísticos agora, mais um homem perdeu a vida em um grave acidente em rodovias que cortam o Nordeste Mineiro Ontem demos as primeiras informações dessa triste ocorrência que aconteceu na BR-418 em Teoflotone Gregory Gabriel Carvalho Ramalho tinha 23 anos O carro que ele dirigia ficou destruído na batida contra uma carreta para transporte de animais De acordo com levantamentos da polícia rodoviária, o motorista do automóvel chegava Teoflotone pela Serra da Farinha Na curva, ele possivelmente perdeu o controle, rodou e atingiu o caminhão que subia em sentido contrário A pista ficou fechada em ambos os sentidos para o trabalho da perícia e resgate da vítima fatal De acordo com o militar, Gregory viajava sozinho O trecho do acidente está em obras de reforma da rodovia A polícia militar rodoviária alerta os motoristas sobre a necessidade de dirigir com cautela pela rodovia 418 Por conta das condições da pista A polícia militar rodoviária atendeu vários óbitos nesses últimos dias Percebemos que a PRF também Esse tempo chuvoso tem contribuído A pavimentação escorregadia dificulta a dirigibilidade Então nós pedimos aos motoristas que replanejem os deslocamentos com um tempo maior Ao início da semana, outro jovem morreu em colisão de três veículos na MG 342 Próximo a Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha A suspeita é que o condutor perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária Com o fim das feiras escolares, as autoridades de trânsito pedem mais cautela nas viagens pelas rodovias do Nordeste Mineiro Principalmente à noite Ele pode perder tanto no tempo seco devido à poeira Quanto com o tempo chuvoso com a redução da visibilidade Então qual é o nosso pedido? Chegou no trecho em que o DR já fez o corte da pista Passe bastante devagar Aproximou-se do local de Parifiga Reduz ainda mais a velocidade devido aos maquinários e funcionários Passou pela obra, não tente compensar a velocidade com o tempo perdido Para evitarmos as saídas de pista Rodovia molhada costuma ficar muito escorregadia E as saídas de pista são quase que certas Para aqueles que imprimem velocidade excessiva ou não conhecem as nossas rodovias E as saídas de pista são quase que certas